Depois de quase dois meses de ensaios, as turmas fizeram bonito. Na plateia, os olhares atentos dos colegas de sala e dos pais e mães. A tradicional quadrilha de festa junina realizada todos os anos pelos alunos da Escola Municipal Castelo Branco, no centro de Linhares, este ano foi substituída por uma bela homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do Baião. O que não faltou foi animação por parte dos alunos. Cinco turmas do primeiro ao quinto ano se apresentaram, no repertório os clássicos de Gonzagão cantados pelos próprios estudantes. Esta mãe gostou do que viu. Muito bom, muito interessante. Homenagem merecida, né? Com certeza, é importante as crianças saberem a importância que tem a cultura brasileira, principalmente o Gonzaguinho. Foge um pouco daquela tradicional festa junina, né? Não, eu acho que tem tudo a ver, né? Mas é mais aprofundada, né? Com certeza. Né? É a realidade, né? Do folclore brasileiro, da nossa cultura. Bonita a apresentação. Linda, linda, maravilhosa. Gostei muito. Damos parabéns. Foi muito bom porque nesse programa a gente aprendeu muitas coisas sobre o Luiz Gonzaga. O que você achou de homenagear o rei do baião, Luiz Gonzaga? Muito legal porque a gente precisa homenagear um cantor muito legal. Grande artista, né? Aham. Agora, foram muitos ensaios, né? Foi, muitos. Mas valeu a pena? Valeu. As atividades desenvolvidas pelos alunos foram feitas dentro do projeto Mais Educação. A pedagoga da escola explicou a opção em homenagear o mestre Luiz Gonzaga. É, através desse projeto e por ser período de festa junina, nós procuramos valorizar as raízes do Nordeste com o nosso rei do baião, que é o Luiz Gonzaga. Uma festa junina um pouquinho diferente daquela quadrilha tradicional, né? Isso. Nós tentamos, né, tentar fazer algo diferente, porém pertinente, né, ao sistema de ensino. Porque nós temos que tornar o nosso ensino de uma forma lúdica, prazerosa e uma forma melhor de aprender. Através de um projeto com música, né, com a biografia de Luiz Gonzaga, com as obras dele. Então foi muito importante e o sucesso que vocês estão vendo hoje acontecer. Diversão com didática, né? Diversão com didática, é isso aí.